Centenas de jogos, uma tempestade de gols, 23 times fazendo tudo para o sonhado título, mas agora só restam dois. Senhoras e senhores, chegou a grande decisão da temporada 2021 da LNF. Neste domingo, dia 12, às 11 da manhã, a Arena Sorocaba será palco do primeiro duelo entre o atual campeão Magnus contra o Cascavel, que busca o primeiro título de sua história. Um blémo imperdível, repleto de estrelas e digno de uma final do melhor futsal do mundo. Lucas, escarpou, vai fazer o golaço! Erro, tá sem goleiro, o Carlão tocou! Magnus e Cascavel, bate um, quem vai largar na frente?